Boa tarde, moreca! Vamos para mais uma aulinha hoje. Hoje a gente vai fazer essas fofuras que vocês estão vendo, tá? Esse aqui, invençãozinha da moreca, os gorduchinhos. Eu ia botar gor... Peraí, eu ia botar chocolícia, mas é o nome de um chocolate. Acho que de um biscoito, se eu não me engano, tá? Porque eles são com milões. Eu vou estar ensinando esse rostinho que eu falei que ia ensinar. Eu queria fazer eles todos com esse rostinho, mas fiquei preguiça de fazer. Então, eu tinha os rostinhos prontos, que eu sempre tenho. Aí, eu vou e fiz com os que eu tinha. Gente, olha que fofura! Eles são muito fofos, tá? Muito fofos. Olha isso! Olha o tamanho da barriga dele, gente! É com milão demais! Delas! Vocês podem fazer eles, tá? Mas aqui é todas elas, porque tudo tem cílio, tá bom? Então, você... Vamos lá fazer eles. Vou fazer elas. Vou primeiro fazer... Ah, já deixei um rostinho aqui, ó. Mas fiz ainda agora, né? Tá molhado. Então, eu vou estar fazendo com esse, que já tá sequinho, ó. Tá? Vamos lá, gente! Seis gramas. Seis gramas. Tá? Da pele. Eu vou estar baixando, senão não vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver aqui uma posição boa. Sim. Aqui. Não aqui. Eu acho que tá muito em cima. Pera aí. Vou tentar levantar um pouquinho mais aqui. Aqui, tá bom. Aqui. Tá ótimo aqui. Ó, aí vamos tá fazendo uma bolinha. Uma bolinha, tá? Vamos tá achatando. Depois eu vou pegar essa bolinha e vou achatar um pouquinho só aqui. 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 Assim. Redondinha aqui. Que eu dei uma achatadinha aqui e aqui, tá? Vou tá pegando. E vamos tá? Não faço ao meio. Eu faço abaixo do meio, tá, moreca? Abaixo do meio. Esse rostinho ali fica muito bonitinho. Como assim? Ele comeu e ficou meio triste, né? Quando a gente come muito, gente. A gente não fica com uma carinha assim depois que come. Na hora de comer é uma maravilha. Nossa, meu Deus. Mas depois a gente fica com uma cara bem triste, não é? Que a gente não podia comer e comeu. Ai, tristeza. Ô, dó. Aí, gente. Se você não quiser fazer aquela carinha, não faz. Mas eu falei que ia ensinar. Então, tô eu aqui. Vamos tá botando pra baixo. A gente sempre marca pra cima, mas esse é pra baixo. Porque ele tá triste, tá? Aí, eu vou tá pegando aqui, ó. Tá pegando daqui de baixo, ó. Daqui. Ó, daqui. Sim. Daqui de baixo. Ó. Pra cima. Muito, muito caputinho, moreca. Ó. Vamos tá ajeitando. Tá botando o olhinho. Gente, aí agora, né? A gente pode tá... Ajeitando só as esquinhas aqui. Sim. Ó. Vendo? Aí, eu vou tá usando esse olhinho aqui, Monicarte. Gente, a gente também vai tá usando hoje, esses adesivos aqui da Mônica, ó. Que é o combo miniatura 1.7 resinado. E eu creio que deve ter até maiorzinho, gente. Ele poderia ser até um pouquinho maior, tá? Mas... Tão hiper duro esses bichinhos. Ó. E o olhinho é esse. Eu achei lindo esse olhinho. Pra ficar parecendo... Triste. 520 pp resinado, tá, moreca? Vou tá fazendo com o olhinho em castanho. Porque aquele lá tá com o verde. Fizemos esse que tá aqui secando com o azul, ó. Esse tá com o azul. E agora esse aqui eu vou tá botando o castanho. Eu não boto... É... Vou mostrar como é que eu boto. Peraí. Como tá marcando aqui, ó. Vou dar um... Pontinho só aqui. E um pontinho aqui. Ó. Vou tá pegando aqui o olhinho. E eu boto ele tombadinho assim, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Assim, né? Ele com a tombadinha. Ui. Se quiser diminuir, é só a gente subir mais. A boquinha. Mas depois isso aqui vai... Vai... Diminuir. Conforme eu for secando. Ó. Aí vamos pegar já aqui o pincelzinho. Bem rapidinho, moreca. Pra ela não ficar longuíssima. Eu vou tá usando o Coral Blues da Sarmanil. Tá? Eu vou tá usando pra boquinha. Que é esse tomzinho ali de rosa. Depois que seca, moreca. Não agora. Depois que seca, eu passo... Olha o pincel todo arreganhando. Nosso Deus. Olha. Eu passo... Eu vou molhar um pouquinho esse pincel. Peraí. Eu passo base, tá? Eu vou te pegar outro pincel, gente. Esse pincel aqui não dá, não. Ele tá todo arreganhado. Deixa eu pegar outro aqui. Era pra me ter pedra. Esse pequenininho aqui. Será que esse dá jeito? Eu usei umas tintas acrílicas aqui. E elas deixaram meus pincelzinhos. Ó. Tá tudo duro. O dó. Vamos tentar com esse mesmo. Na hora, vocês pegam um pincelzinho bacana, viu? Esse aqui é bacana. Só que ele tá todo arreganhado. Vocês tão vendo? Aqui. E dá combo. 402 esse. Mas eu acho que na hora que eu botei o... Que eu gosto que fique com aquele... Com aquela borrachinha que vem. Ó, moreca. Tá vendo? Aí eu também vou passar um pouquinho aqui, ó. Na bochechinha. Aqui. Aí vocês vão fazer mais... Mais delicado. Mais bonitinho. Menorzinho. Se quiser menorzinho, sobe mais um bocadinho. Assim. Pronto. Tá, ó. Isso aqui. Na beçolinha. E vamos tá pintando, né? O... Vamos tá pintando o cílio. Né? Com aquela misturinha que a gente tem. Tinta. E água. Nesse... Nesse negocinho ali, né? Aí eu vou tá pegando aqui, ó. Ó. Assim. Pra cima. Mais fino, moreca. Mas dá pra entender o que eu tô fazendo. Mais fino, né? Mais fino, assim, ó. Igual esse aqui, ó. Não precisa desse jeito espantalhado aqui, não. A gente limpa, tá? Ó. Menorzinho, tá? Pra ficar delicadinho, até porque é um bonequinho. É um gordinho. Bem pequeno, tá? Aí vamos... Aqui pode ser reto, porque ele tá triste. Ela ou ele, tanto faz. Ó. Deixa eu guardar ali. Eu não sei porque eu não soube botar hoje o meu tripé aqui. Eu tô achando eu com pouco espaço. Ó, moreca. Tá vendo? Essas carinhas tristes mesmo, tá? Sim. Ó. Suspende mais, se quiser. Aí, é... Você que vai trabalhar aqui, ó. Se quiser diminuir. Suspender mais. Ó. Tá? Aqui você trabalha. Vou botar pra cá, moreca. Porque eu não vou usar esse rostinho, né? Como eu falei pra vocês, eu vou estar usando esse, tá? E... Vamos iniciar o corpinho. O corpinho, moreca, é 7 gramas, como todos que nós estamos fazendo. Eu tô tentando, diminuindo. Ontem foi 3, né? Uns é menos, outros é mais. Quero agradecer a todo o carinho de vocês, a todo comentário no canal. Tô muitíssimo feliz. Hoje chegamos a 35 mil. Muito, 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 muito feliz, gente. Espero que a gente ultrapasse e sair, tá? No nome de Jesus. Vamos lá, gente. 7 gramas. Aí, a gente vai fazer uma bolinha. Uma bolinha. E vou pegar aqui... Eu queria aquele outro, mas eu não achei hoje. Não sei. Eu acho que o gatinho pegou pra brincar. Eu vou pegar aqui, ó. E vou daqui pra cá, sim. Assim, tá? Ó. Aí, aqui, eu vou, ó, na frente, abaixar. Aqui do lado. Aqui do lado. Assim. Ó. Tá vendo? Ficou parecendo um cogumelo. Vou achatar. Um bocadinho. Só bater assim com a mão. Pra ficar retinho aqui, tá vendo? Ó. Vamos ajeitar. Ajeitar, 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 ajeitar. Ó, assim. Ó. Tira a marcaçãozinha daqui. Ó, assim. Tá? Aí, o que a maioria que eu vou fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Tá, ó. Nós vamos pegar aqui e vamos... Marcar assim. Como se isso aqui fosse uma perninha, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo que aqui tá redondo? E vou, ó. Levar um pouquinho só. Não tô puxando com força, moreta. Não tô puxando com força, ó. Vou fazer um... Ó. Vendo? Bem devagarinho. Você vai levando a massa com o cuidadinho. Fez isso. Fez isso, moreca. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Virei de cabeça pra baixo. Vou pegar na parte gordinha da minha esteca. E vou daqui até aqui. Ó. Assim. Eu vou fazer a mesma coisa daqui até aqui. Assim. Ó. Vou levar aqui. Sim. Sim. Ó. Vou pegar aqui, ó. Assim. Ó. Assim. Ó. Ó. Viu? Aí, vamos ajeitar de novo. Essa pancinha pra cima. Ó. Acentuar. Bem acentuadinho. Não é muito, não. Tá? Um pouco. Ó. Assim. Ó. Ó. Pronto. Isso aqui. Agora, isso aqui tá muito comprido. Olha como as perninhas dele são bem curtas. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó. Vou botar ele em pé. Isso. Assim. Viu? Assim. Aí, agora, a gente vai fazer uma desdobra nessa fofura aqui. Vamos tá fazendo assim. Assim. Pra cá, assim. Pronto. Isso. Bota aqui de novo. Vê se tá retinho. Tem que tá reto, né, moreca? Reto. Ó. Vamos tá botando agora o sapatinho. Que é 0.3. Tá? Faz duas bolinhas. Ó. 0.3, tá? Vamos tá... O sapatinho, moreca. Vocês podem tá fazendo da cor que vocês quiserem. É a opção minha ali, tá? Mas vocês podem tá fazendo da cor que vocês quiserem. Tá, ó. Sapatinho. E a gente vai tá colando. Hoje eu trouxe um vidrinho normal de esmalte, né, gente? Pelo amor de Deus. Depois eu vou tá enfeitando, mas nada grande que dê trabalho na hora, porque se não suja demais, fica tudo cagado de cola. Ó. Aqui. E aqui. Assim. Vou pegar aqui, ó. Ainda pra mim, tá comprida a perninha. Sabe? Eu quero ele bem fofo, gente. Bem gordinho. Aí você, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai, ó. Pra baixo. Sem muita força. Conforme você faz pra baixo, ele fica mais pançudinho aqui, ó. Tá, ó. Ó. Tá? Aí aqui a gente vai colar com antejoula, né, um bichinho. Ou o que você tiver na casa de vocês. Como eu falei, vocês podem tá cortando de... Aqui foi o olhinho que a gente usou. Mas... Você pode tá cortando de algum papel de presente, algum lugar, alguma coisa. Caixinha, que veio... É... Brinquedinho de seu estilo, tá? Aí aqui é da Monicart, tá, moleque? Nossa parceira. Como miniatura 1.7, tá? De bichinho. Esse aqui também é. Tem pokémon, ó. Tá vendo? Tem o Pipil. Tem o Pooh. Tem o Leitão. Tem a gatinha. Tem o Mickey. Tá? Eu vou tá botando bichinho. Pra seguir aqueles ali. Eu vou tá botando o Leãozinho. Não, o Leãozinho eu já botei. Botei o Leãozinho. Botei o Pooh. Botei aqui o Esquilo. E lá é um viadinho. Eu vou tá botando, então, a Zebrinha. Tá botando a Zebrinha. Deixa eu botar pra lá. Tá? Tomara que saia a cola aqui. Não sai. Sai. Eu vou botar o nome deles, moreca. De... É de Chocoliça mesmo. Mesmo sendo um... Mesmo sendo... Acho que é um biscoito que tem esse nome. Mas não faz mal, não. O bichinho vai achar... Lembra que eu fiz a Gordelice? Esse aqui é o Chocol... Aquele gosto de comer chocolate. Ó. Ó que bonitinho, moreca. Tá vendo? Aí vamos fazer agora a mãozinha. A mãozinha, né? Mãozinha. Aqui tem uma graminha. Eu vou pegar só um pouquinho, moreca. Vou pegar duas bolinhas. Ó. Duas bolinhas. Ó. Duas bolinhas. Esse, moreca, eu ainda não vi, tá? Se tem mera coincidência, eu não tinha visto. Tá? Me deu vontade de fazer eles. Aí eu falei, ah, vou fazer. Vai ficar bonitinho. Né? Ó. Vamos botar a mãozinha. A mãozinha é uma bolinha de nada. A gente fura assim pra tá botando a mãozinha. Ó. Mãozinha é duas bolinhas. Dá pra ver ali, né? Uma bolinha. Duas bolinhas. Ó. Tá? Eu gosto de coisa fofa. Vocês pediram bichinhos também. A gente vai tá vindo com versão de bichinhos também. Tá, moreca? E me pediram, sabe o que, moreca? Me pediram aqueles micros que ficam na mão das bonequinhas. A gente vai vir também. Aquele ali vai ser o ó, moreca que ensinar. Cada minha mão gordinha. Mas dá pra fazer. Com cuidadinho dá pra fazer. Como eu já tenho um lantejoulo aqui, moreca, vou só dar uma sujadinha aqui, ó. Vai ficar pra dentro mesmo. Tá, ó. Assim, ó. Tá? Minha mão bem gordinha mesmo, não é? Se eu não tomar conta, não ficar olhando o que eu tô fazendo, eu tomo conta da... Minha mão toma conta, ó. Ó, como é grande. Fofa, gorda. Deixa eu limpar aqui. Vamos, moreca. Agora, né? Eles tudo, vocês tão vendo? Só esse aqui que eu botei rosa, ó. Era pra mim ter botado mais clarinho, mas... Falhou. Esse daqui é o lilás, eu botei, né? Aqui, ó. Botei rosinha mais puro. Só o que eu arrebentei a corrente foi esse, porque ele lá, ó. O verdinho. Não dá pra ver. Ó. Eu botei verde. Então, sempre faça assim, se quiser. Se quiser mudar igual esse, também é critério de vocês, tá bom, moreca? Aí, moreca, a gente... Eu esqueci de pegar aqui o marrom, já vou tá pegando aqui um pouquinho. O chocolate mesmo. Tá em play? Você pega uma graminha. O chocolate sim, você vai fazer do jeito que você quiser. Gente, se quiser botar ele com pirulito, você ir bote. E essa daqui é a minha opção, gente. Achei bonitinho ele com chocolate. Falei, vou fazer com chocolate. Ó, uma graminha. Tá, ó. Pegou. Ó. Ó. Fez isso, né? Pega aqui a faquinha. Ó. Vai marcar o meio. Ó. Aí, agora vai aqui, ó. Daqui pra lá. Daqui pra lá. Pronto. E deixa um pedacinho pra poder tá sujando ele, né? Tá? Isso aqui. Pronto. Vou deixar aqui um pouquinho pra gente tá sujando ele. Eu peguei o amarelo mais forte pra gente tá fazendo a... Amarelo ouro mesmo. Pra gente tá fazendo a franjinha, né, moreca? Vou pegar aqui o meu copinho. O meu ventilador tá ligado. Vamos tá botando já aqui. E depois a gente passa a instantânea e bota pra lá. Ó, só um pouquinho. Tá? Só um pouquinho. A gente vai fazer as franjinhas lá, ó. Que é... Coxinha. Coxinha fina. Ó. Uma. Bota. Aí pega aqui as tetas. Pode ser esse lado aqui mais gordo. Um. Dois. Ó. Aí vou pegar aqui. Mais um. Vou botar aqui gordinho. Que fio achato. Ó. Mais um. Menor. Esse. Tá, amarelo? Assim. Ó. Um. Dois. Três. Ó. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Que amassou um pouquinho. Tirar. Assim. Que bonitinho. Tá? Aí agora a gente vai tá fazendo logo... A touquinha. Deixa eu botar pra cá o amarelo. A touquinha. Vou deixar um pouco aqui, ó. Deixa eu afastar pra cá. Ó. Deixei um pouco. A gente vai tá usando o cortador. Da Bluestal maior. Tá? Não vai usar tudo, mas a gente vai fazer maior. Pra ficar bem... Depois encolhe. Tá bom? Tá bom? Só uma sujeirinha aqui. Tá? Tá cortando. A gente sabe que não fica esse todo, que a parte de baixo aqui é menor. Tá? Tirei. Tirei. Ficou um pouquinho grosso, morena. Ficou um pouquinho, ó. Poderia ter ficado mais fino, tá? Mas eu já estiquei assim, ó. Eu vou tá tirando aqui, ó. Tá? Vocês podem tá esticando mais fino. Pode deixar até dar uma ressecada. Eu não tenho tempo de deixar ressecar. Vocês podem deixar dar uma ressecada antes de botar. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um... Uma preguinha aqui, ó. No meio. Assim. Ó. Vou tá dando uma afinada. A gente vai cortar muito disso aqui ainda, tá, ó. Porque aqui, ó. Vou botar aqui. Assim. Tá, ó. Aqui. Ó, assim. A gente vai tá fazendo assim. Tá vendo? Ó. E aqui, ó. Eu já pego aqui, ó. E vou levar assim, ó. Ó. Mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Carinha dura sempre, tá, moleque? Sempre. Sempre carinha dura, ó. Aqui, ó. Tá, ó. Assim. Tá vendo? Aí aqui eu vou imprensar, ó. E vou cortar. Assim. Aí a gente vai, eu vou colar lá pra gente dar jeito nisso aqui, ó. Tá? Só um pouquinho. Da instantânea. A gente vai tá botando aqui. 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 solta botar a mãozinha. Ó. Vou virar. Tá vendo aqui? Aí aqui, se você tiver aquele pincelzinho d'água, você dá uma passada. Tenta abrir o meu aqui. Ó. Dá uma passada. E vamos só ajeitar, ó. Gente, pode jogar aqui pra cima, assim, ó. Pra aparecer aqui, é uma coisa só. Ó. Assim. Vem. Ó, amarelo, vai aparecer uma coisa só, tá vendo? Ó, aqui ficou um pouquinho feio aqui, mas eu vou dar jeito, tá? Pronto, aqui, agora a gente vai colar a mãozinha, a gente tá colando a mãozinha, aqui, aqui, ó, tá, amarelo, que bonitinho, tá? Aqui, eu já vou colar o chocolatezinho, o chocolate depois, amarelo, eu passei base de unha, tá? Tanto no chocolate, tá? Como no estrujinho que a gente ainda vai colocar nele. Aí a gente vai pegar aqui, pra fazer a orelhinha. Uma, duas bolinhas. Meia grama. Mais de meia grama. Quase uma grama aqui, tá? Deve aqui ter 0.8, 0.7, por aí. Deixa eu ver se eu não errei o tamanho, pra não ficar torto. Isso. E aí, a gente vai colocar aqui. Limpar bem, pra não sujar aqui. E aqui. Gente, eu tô apaixonada. Ah, gente, em vez de botar socoliça, eu vou botar fofoletes, tá, gente? Fofoletes, fofoletes. Eu tinha uns bonequinhos, que vinha dentro de uma caixinha, quando eu era criança, que o nome dele era Fofoletes. Isso mesmo, gente. Vou colocar o nomezinho dele de Fofoletes, tá? Ó, aí eu vou, ó, aqui, qualquer coisinha que você estiver aqui, assim, ó, que é uma ferramenta, tá, ó. Vocês podem estar fazendo assim. Pronto. Acabou nossa aula. Agora eu vou pegar um pedacinho aqui do chocolate. Do, da massa chocolate, pra gente, é, sujar ele. Então, aqui, ó, pegando os pedacinhos. Ó. Vou botar aqui no pezinho, um pedacinho aqui na barriguinha. Vou botar aqui na barriguinha. Aí eu vou aqui, ó, porque minha mão é gordinha. Aí a gente faz assim, ó. Depois que secar, você passa a base. Quer ver, fica bonitinho assim, meio brilhoso, tá? Fofolete, gente, que eu vou botar o nome desse bonequinho, tá bom? Que eles parecem um fofoletezinho mesmo. Eu não sei se é da época de vocês, o fofolete. Mas ele tinha uma touquinha assim na cabecinha. Parecia um... Um anãozinho. Da branca de neve, eles. Ó, vou botar esse pedacinho aqui por aqui, ó. Na boquinha. Na bochechinha. Aí depois a gente passa a base. Porque ele é comilhão. Ele é muito comilhão, mamãe. Ele é muito comilhão. Gente, eu tô apaixonada nesse bonequinho, de verdade. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Por todos vocês que estão deixando uma curtidinha aí na nossa aula, tá? Vou deixar pra cá que eu vou fazer mais, gente, mais. Eu tenho certeza que isso aqui vai chegar na loja que eu entrego. Vai ser sucesso isso aqui pra botar em aço de bebê. Porque ele fica pequenininho. Vou medir aqueles ali. Dá uma olhada, esse. Esse aqui tá seco, seco, seco. Vou tá medindo pra vocês, tá? Pra depois... Vocês vão falar... Ah, moleque, você fez... Pera aí, deixa eu lembrar onde que eu coloquei. Ó, tá aqui. Gente, é tanta coisa em volta de mim que tem hora que eu perco, me perco aqui na minha mesa. Eu me perco na minha mesa. Preste atenção na pessoa. Ó, seis, tá vendo, gente? Se for até a orelhinha, lógico que é seis e meio, tá? Seis. Ótimo pra tamanho de laço. Gente, imã de geladeira, gente. Já pensou? Esse de gorduchinho, gente. Tem muita menina que tá pegando essas ideias. De aplique. Pra tá fazendo imã de geladeira, gente. Olha isso. Pra imã de geladeira. Que gracinha, gente. Fala sério. Fala sério. Se não vale a pena a gente tá fazendo, gente. Tá? Sempre usando. Moreca usa. Massas em kiwi. Tá, moreca? E adesivo monicarte. Usamos saramanil. Tá? Sempre. Nossos pincelzinhos condor. Sempre está na nossa mesa. Tá, moreca? É isso. Tá? E quem sabe um dia até que bonde vem em mim, né, gente? É sonho, né? Quem sabe? Um dia até que bonde vem em mim. E volta pra minha parceria também, né? Que eu perdi. Não sei porquê. Perdi a parceria da Bluestar. Mas, tá bom. O tempo que fiquei foi muito bom. Então, é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Tá? Também, gente, usando sempre, tá, agora, né, a ferramentinha da loja da filha. Essas ferramentas são tudo da loja da filha. São kits. Depois eu vou estar mostrando esses kits pra vocês inteiros. É muita ferramentinha que vem. Vale a pena, tá? Tá entrando lá no site da filha pra ver, tá? Ela também vende esse negocinho aqui, ó. Que eu usei de estar pintando os cílios. Tá bom, moreca? Vende bastante coisinha bacana lá que... Que auxilia o nosso trabalho pra ficar mais bonitinho, tá? Então, a nossa aulinha de hoje é essa, né, moreca? Esses bonitinhos aqui. Nossos fofoletes, tá? E esse é... Como é que é? Chocolícia. Mais... Chocolícia agora é fofolete. Pronto. Batizei como fofolete é fofolete. Beijo no coração de vocês. Olha, moreca. Até a próxima. Se Deus quiser, a gente vai estar vindo com mais coisa. Se tiver sugestão de aula de aplique, gente, manda pra gente. Que a gente vai confeccionar e vai fazer pra vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Se Deus quiser.